A aguardada nova geração do Peugeot 2008 está prestes a desembarcar no Brasil em 2024, prometendo revolucionar o cenário automotivo. Com sua produção concentrada na Argentina, o SUV passa pelos últimos testes antes do grande lançamento, trazendo consigo a elegância da recente reestilização europeia. As imagens vazadas revelam um design aprimorado, destacando uma grade estilosa inspirada no sedã 508 e faróis revisados com um novo arranjo interno de luzes, proporcionando uma estética mais agressiva. No interior, o 2008 de 2025 promete uma experiência única, com destaque para a central multimídia equipada com telas de 10 polegadas nas versões mais luxuosas. Além disso, as variantes de alto padrão contarão com um quadro de instrumentos digital de 10 polegadas, apresentando elementos com efeito tridimensional. Essa evolução na tecnologia e no design promete conquistar os aficionados por automóveis, enquanto o modelo se prepara para suceder à antiga linhagem produzida em Porto Real, Rio de Janeiro. Ao chegar ao mercado brasileiro, o Peugeot 2008 de segunda geração marca não apenas uma mudança geográfica em sua produção, agora na Argentina, mas também uma evolução em suas opções de motorização. Enquanto o elétrico 2008 continua disponível, importado da Europa e atendendo a um nicho específico, o 2008 tradicional oferecerá motores térmicos, possivelmente os reconhecidos 1.0 e 1.3 turbo do Grupo Stellantis. Com o Chevrolet Trekker, Volkswagen T-Cross e Hyundai Creta como principais concorrentes, o novo 2008 promete agitar o mercado brasileiro com sua combinação de inovação, estilo e performance. Prepare-se para embarcar nessa emocionante jornada automotiva em 2024. Uma nova fabricante chinesa está prestes a desembarcar no mercado brasileiro, marcando presença com a chegada da Omoda Jaicou, uma empresa pertencente à Chery International, mas que opera de forma independente, sem vínculos com a Kaoa Chery. O grande destaque é o Omoda 5, apresentado recentemente em São Paulo, que será o primeiro veículo da marca no Brasil e tem previsão de lançamento para meados de 2024. Oferecendo duas opções de motorização, incluindo uma versão híbrida leve de 48V e um modelo totalmente elétrico, o Omoda 5 promete posicionar-se abaixo de concorrentes como o GWM Aval H6 e BI de Song Plus em termos de preço. Além do Omoda 5, a Omoda Jaicou tem planos ambiciosos para o mercado brasileiro. Em 2024, a empresa lançará o Jaicou J7, um SUV de porte médio projetado para competir com o Jeep Compass. Equipado com um sistema híbrido plug-in de 1.5 turbo, o J7 entregará 245 cv e estará disponível tanto na versão eletrificada quanto na versão movida apenas a combustão. Posteriormente, a fabricante trará o J8, um modelo maior com capacidade para 7 passageiros, também disponível na versão fel com um motor 2.0 turbo de 249 cv, previsto para chegar ao mercado brasileiro no final de 2024. Quanto à produção, a Omoda Jaicou está em negociações para obter o controle da fábrica em Jacareí, atualmente nas mãos da Caoa Cherry. Caso essas negociações não avancem, a fabricante já considera a possibilidade de construir um novo complexo para dar vida aos seus planos ambiciosos no mercado automotivo brasileiro. Na mais recente novidade automotiva, a GWM está testando no Brasil sua picape híbrida Poer, pronta para competir com gigantes como a Hilux e a Ranger. O modelo, parte dos ambiciosos planos da empresa para o mercado brasileiro, apresenta um conjunto eletrificado inovador. Após o sucesso da Val H6, a GWM continua sua expansão no Brasil com a introdução do totalmente elétrico hora 03. Com uma fábrica em preparação em Iracem, São Paulo, a empresa planeja lançar 12 modelos até 2027. Entre esses, destaca-se a guardada picape Poer, recentemente flagrada em testes no país. Apesar da camuflagem vibrante, a Poer revela acessórios notáveis, como os Norkel, estribos laterais, rack de teto e caixas de roda largadas. Esses detalhes foram previamente apresentados em um evento em abril, quando a GWM confirmou a produção nacional a partir de 2024. O grande diferencial da Poer é seu conjunto eletrificado, mantido em segredo, mas especulado como o inovador sistema híbrido, lançado recentemente na China. Este sistema utiliza três motores interconectados, com motores elétricos em cada eixo e uma unidade a combustão na frente. As baterias de 19,4 kWh ou 27,5 kWh oferecem uma autonomia elétrica de 100 km, enquanto os motores elétricos dianteiro e traseiro entregam 95 cv, 70 kW, e 204 cv, 150 kW, respectivamente. Com rumores de um motor a combustão 1.5 de ciclo Atkinson, 1.5 turbo de ciclo Miller, ou um 2.0 turbo de ciclo Miller, a potência combinada pode chegar a impressionantes 462 cv. Essa tecnologia de ponta será produzida na planta adquirida da Mercedes-Benz em São Paulo, que está passando por modernizações para se tornar o principal centro de produção da GWM no Brasil. Além da Poer, a fábrica abrigará a produção de um SUV inédito da marca Tank, destinado a competir com modelos como Toyota SW4, Mitsubishi Pajero Sport e Chevrolet Trailblazer, todos compartilhando a característica de serem veículos híbridos. O futuro da mobilidade no Brasil está prestes a receber uma nova era com a chegada desses modelos inovadores da GWM. Fique ligado para mais informações e surpresas durante este emocionante período de testes e lançamentos. Em meio às expectativas fervorosas de uma renovação automotiva, a Chevrolet está prestes a revelar uma nova face para o SUV Trailblazer, trazendo consigo uma série de melhorias e atualizações notáveis. Embora o visual permaneça em sigilo, as imagens capturadas em pedreira indicam mudanças significativas na dianteira, com novos faróis, para-choque, grade e capô. Este modelo, que disputa espaço com o Toyota SW4 e o Mitsubishi Pajero Sport, promete alinhar seu design aos padrões globais mais recentes da marca, seguindo a inspiração da Colorado vendida nos Estados Unidos. Além das mudanças estéticas, a Chevrolet promete uma revolução interna no Trailblazer. O habitáculo, outrora criticado por seu painel considerado datado, receberá uma reformulação completa, abandonando o antigo volante que perdurou por quase uma década. Inspirando-se na inovação da Colorado, o interior do Trailblazer será graciado com materiais de qualidade superior e melhor ergonomia, incorporando um quadro de instrumentos digital e uma central multimídia integrada ao painel. Sob o capô, o coração do Trailblazer, o motor 2.8 turbo diesel, será aprimorado para oferecer números otimizados de potência e eficiência de consumo. Uma mudança notável ocorrerá na transmissão, que evoluirá de uma automática de seis marchas para uma versão mais moderna, com oito marchas e trocas mais eficientes. A tração integral 4x4 continuará a ser uma característica destacada. Com essas atualizações, a Chevrolet planeja não apenas competir no mercado, mas também estabelecer novos padrões de sofisticação e desempenho. A produção dos novos S10 e Trailblazer, programada para começar em 2024 na fábrica de São José dos Campos, promete marcar uma nova era na evolução desses modelos. Prepare-se para uma experiência automotiva renovada e emocionante. Chegamos ao final deste vídeo repleto de notícias automotivas. Se você curte, não hesite em deixar o seu like e compartilhar com outros entusiastas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade automotiva, inscreva-se no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos e muito mais. A estrada das novidades automotivas nos aguarda, então mantenha os motores ligados e até a próxima curva!